Galera Transamérica, tudo bem? Pro torcedor do Atlético certamente não está tudo bem. Afinal, o time foi extremamente prejudicado, pra não dizer outra coisa, pelo árbitro Caio Max, do Rio Grande do Norte, que deu um pênalti absurdo do Rony pra cima do Dodô. Não houve absolutamente nada no lance. E aconteceu, foi uma falta do Dodô, até com um toque de mão, nos acréscimos. Já Adeus Sanches bateu e decretou a derrota do Atlético por 1x0. Muita revolta não poderia ser diferente do técnico Tiago Nunes, dos dirigentes. O diretor Rui Costa disse que o Atlético foi vítima de uma canalice aqui em Santos. E o time agora tem que se recompor aí, tentar controlar os ânimos pro jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O Atlético iria ficar em nono lugar, agora caiu pra parte de baixo da tabela e pode ficar em risco aí da proximidade da zona de rebaixamento. Sul-Americana, quarta-feira contra o Caracas na Arena da Baixada. Tudo do Furacão, você confere aqui na Transamérica. Valeu! Transamérica Esporte.